Música Presidente da República, sim uma proposta de orçamento ratificativo. Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, sim uma informação de chefe de Casa Civil. Cata que proposta orçamento ratificativo do Parlamento Nacional, da unha, tamo, ou na, iha, gabinete, presidente, republicanean. Nune, chefe Estado, até tem, nha, mandato serem mata, iha, loronça, nulo, recencia, calan. Nune, se iha, tempo, bani, a, tu, forte decisão, promulga, caveta, proposta, refere, tuir, competência, presidente, republicanean. Bom, eu, Rona, eu, foi, Rona, Rabao, com o chefe de Casa Civil, cata que tamo, aqui, ano, o som, porra, que, então. A aula, vela, até que nem cata que vai girar, agora, já, unha, mandato, mas, até 20 de maio. Até 20 de maio, se o presidente vai girar, transferir, ou não, poder, levar, o doutor Ramizor, também, a aula, vela, halou. Mas, já, unha, competência, sei lá, o todo, já, 20 de maio, até, venia, não, também, não, acabei confeito. Dia quarta semana, né, o Parlamento Nacional aprova a proposta de orçamento retificativo, o montante bilhão e daresin, no arroca quedas, vai presidente da República, Francisco Guterres Luolo, ato promulga. Bem-vindo, Ximenez, GMN. E aí Vamos lá.